E aí Bruno, tu não sabe o que que eu fiz agora cara, caraca mano, mas eu sou muito vacilão mano, aí eu tava ligando aqui pra um negócio aqui de pneu que o Júlio pediu pra conferir pra ele, aí eu tô mandando assim pra mulher, é, quanto que custa, eu queria perguntar isso né, quanto que custa o pneu 1658515, aí a peste do corretor tava trocando o pneu pra pênis Aí eu tava perguntando a mulher, quanto que custa o pênis 185, não, 1658515, aí daqui a pouco a mulher falou assim pra mim Moço, o pneu